E aí meu povo, Royal Quest de novo, e agora bora lá pro julgamento final. Enquanto eu jogo aqui, faço umas quests que eu tenho pra fazer, eu vou falar pra vocês as coisas que eu gostei, as coisas que eu não gostei, e uns outros comentários extras que eu tenho sobre o jogo. Primeiro eu vou começar pelas coisas boas, e vou dizer que os gráficos do jogo pra mim me agradam bastante, se você der uma olhada, eu não tenho bem nada do que reclamar, pra hoje em dia, pra esse tipo de jogo, eu acho os gráficos muito bons, não é nada tipo ultra detalhado, mas pra mim é suficientemente bom, antes de jogar eu pensava que ia ser o pior, mas me surpreendeu. E outra coisa legal que tem nesse jogo, que eu não vejo muito por aí, é que toda vez que você upa, você ganha 4 pontos pra distribuir entre esses atributos. E a cada 10 pontos que você põe em cada coisa, você ganha um bônus diferente, dependendo de onde você colocou. Por exemplo, se você colocar 10 pontos em inteligência, que te dá ataque, você vai ganhar 15 de ataque bônus. Se você colocar 10 de destreza, ataque speed, stamina, mana e sorte, você ganha chance de crítico. E eu achei isso bem legal, que dá uma variada diferente, porque também os equipamentos dão esses atributos. Se você der uma olhada aqui, por exemplo, eu ganho 2 de sorte e 2 de inteligência com esse anel. E se, por exemplo, eu tiro, aqui cai também. E logo, meu bônus cai também. Então eu tenho que prestar atenção nisso na hora de trocar de equipamento. Que, por exemplo, digamos que eu tenha um outro anel aqui. Deixa eu pegar um que me dá... Aqui. Por exemplo, digamos que eu tenha uma outra arma, que seja um pouquinho melhor que essa, e eu troco. Eu tirei essa, eu perdi, eu voltei pra casa dos 60 aqui de inteligência. Eu não só perdi o pouco que tinha aqui de ataque comparado com a outra, mas eu perdi o bônus. Aí talvez não valha a pena eu trocar. Então é bom prestar atenção nessas coisas. Você vê que eu ganho essa arma que tem o quê? 49 de ataque. Mas na hora que eu coloco, aumentei em quase 70. Ou em 70. É. Aumentei mais 70. Isso é muito bom. E outra coisa que eu usei aqui, pra vir pra cá. Que pra mim todo jogo de VT é automove. Você abre o mapa com a tecla M e clica. Seu personagem anda sozinho até o local que você escolheu. Então, pra mim todo jogo devia ter isso. Principalmente, ainda bem, graças a Deus, esse jogo tem. Porque esse jogo te faz andar bastante. Então é bem útil ter o automove. Outra coisa bem legal do jogo, é que a jogabilidade dele é bem fluida. Você percebe que eu andando, eu atacando e tal, não trava. Não dá lag, não tem atraso. E eu não digo isso só pela internet. Mas eu digo pela resposta do jogo mesmo, aos comandos. Tudo responde. Tudo que você pede, responde. Por enquanto, eu não achei nenhum problema com o jogo nesse sentido. Tudo muito bom. Outra coisa legal, graficamente falando, é que se você jogar em modo janela, você não precisa ir lá, gráficos, resolução, blá blá blá. Se você jogar em modo janela, você pode simplesmente vir aqui no canto da tela, clicar e arrastar na quina da tela e redimensionar o tamanho do seu jogo. Você vai ver que o jogo vai recarregar e vai ficar normal. Com a dimensão, qualquer dimensão que você colocou vai ficar normal, vai rodar normal. Tanto é que eu estou jogando desse jeito. E eu achei isso bem legal e eu não lembro de ter visto isso em outro jogo. Pelo menos eu não me lembro agora disso em outro jogo. E que eu achei bem legal. Próxima coisa. Essa coisa aqui, ela é tanto boa quanto ruim, na verdade. Mas eu vou falar o lado bom agora e depois eu digo porque eu acho ruim. A coisa boa é que esse jogo tem muita quest. Se você olhar aqui na direita, eu tenho esse tanto de quest. E eu tenho mais aqui, se não estiver aparecendo alguma aqui, tem o resto aqui. Essas aqui é que eu completei. Essas aqui, esse negocinho aqui é repetível. Esse aqui é o meu normal. E outra coisa, completando, legal sobre as quests, é que aqui tem uma aba que mostra todas as quests que eu tenho disponíveis para pegar. Que eu já não peguei. Aqui. Pois é. Por exemplo, você pode ver que eu já peguei quase todas as quests. Eu ando bem atualizado, né? Então só tem as repetíveis quase para eu pegar. Depois eu falo porque eu acho ruim as quests. Quer dizer, bastante quests. Outra coisa legal do jogo é como você pega o loot. Pô, mas isso é uma coisa simples. Todo jogo tem, blá, blá, blá. Não, então. Mas tem um negocinho diferente que eu achei que vale a pena comentar. Vários jogos você tem que ir lá, vem aqui em cima do item, fica aqui em cima, aperta a tecla, ou o jogo só pega com a mãozinha assim, clicando. Esse jogo usa a tecla. Até aí, nada demais. Só que eu achei que o jeito que você pega... Por exemplo, eu estou aqui, ó. Eu tenho essa distância entre eu e o loot. Eu aperto aqui e pá, foi. Além de ter essa distância que eu acho legal, quando tem mais de um item assim, ó. Por exemplo, deixa eu vir para cá. Eu vou até lá. Vamos até o final. Eu vou passando aqui, eu consigo pegar os itens sem parar. E todos entram no meu inventário rapidinho, quando tem espaço, né. E eu achei isso legal. Eu não preciso... Se eu estou matando um monte de bicho rápido, eu não perco muito tempo ficando pegando as coisinhas do chão. E de acordo com a minha lista, essas são as coisas que eu gostei do jogo. Na verdade, assim, são as coisas que mais se destacaram entre as coisas que eu gostei, né. Porque eu não vou ficar listando cada coisinha, tipo, pô, eu achei legal que tem esse bichinho que parece uma nossa. Pô, eu achei isso legal. Esse bichinho aqui é esquisito e ele é legal. Eu não ia ficar listando esse. Então, essas coisas que eu falei são as coisas que mais se destacaram e que eu achei que valia a pena eu comentar para vocês. Agora, vamos para a lista de coisas ruins. Isso. Tem coisas ruins. Por sinal, tem várias. A primeira é que o começo desse jogo é tedioso. Tudo bem, é começo de jogo, geralmente é tedioso. Geralmente ele fica te ensinando, é devagar, não sei, isso, aquilo. Mas eu não senti esse negócio de o jogo estar tentando me ensinar no começo. Eu não senti essa progressão, assim, crescendo. Eu achei que é, tipo, tarefas tediosas mesmo, meio que sem propósito. Por quê? Bom, uma delas que, quando eu comecei o vídeo, eu estava terminando de fazer, é... Vamos ver para onde eu vou aqui. Isso. Vamos para cá. É... Quando eu comecei o vídeo, eu estava lá pegando os negocinhos do chão. E esse jogo tem muito disso. Tem muito, muita quest de ficar coletando esses negocinhos aqui, ó. Vendo. Ficar pegando grama. É muito chato isso. É... É excessivo. Não tem outra palavra. É excessivo. Tem demais. E não é só no começo, não. É até... Sei lá. Até o infinito tem muito desse negócio. E outra coisa, sim, que não me agradou tanto do jogo, é que a customização de personagem é bem... É bem baixa, assim. Não tem muitas opções. Não tem muito o que fazer. E... Você acaba ficando meio que igual a todo mundo. E... Pessoalmente, eu gosto de tentar fazer um... Personagem ou mais engraçado, ou alguma coisa assim, diferente das outras pessoas. Caraca, até onde eu vou ter que ir para ir nesse negócio? Já está vendo que eu estou meio perdido, né? Bom, vamos lá. Tudo bem. Bem, voltando ao... Ao ponto... Que eu nem lembro o que eu estava falando. Então... Ah, tá. O... Criação de personagem. Então, você acaba ficando igual a... Muita gente. Coisa que eu não sou muito fã. Mas, até aí, é só uma coisa minha. Talvez você não se importe. Mas, achei que... Vale a pena comentar. Outra coisa, é o ângulo da câmera. É... Aqui, para cima e para baixo. É muito travado. Tem um limite que eu achei meio ruim. Você acaba se acostumando. Mas, mesmo assim, eu acho o limite um pouco ruim. Que... Quando eu subo a câmera assim, não tem problema. Mesmo que eu quase nunca faço isso. Mas, quando eu desço aqui, eu não consigo enxergar muito longe a minha frente. Eu fico meio limitado até onde eu posso ver. E aí, dependendo... Às vezes, quando eu estou andando. Por exemplo, eu estava passando agora há pouco num lugar de bicho muito alto. Que eu com certeza ia morrer se algum desses me pegassem. Eu gosto de olhar bem na frente o que tem para eu me preparar. Nesse caso desse jogo, eu não posso olhar muito à frente. Isso me incomoda um pouco. Apesar de, a esse ponto, eu já... Já ter me acostumado. E... É... O inventário desse jogo é muito pequeno. Na verdade, não é muito pequeno, né? É minúsculo. É quase inexistente. E se você olhar, o jogo dropa muita coisa. E aí, muitas das coisas são tudo porcaria que não prestam pra nada. E você, com um inventário minúsculo desse, tem que ficar ou vendendo tudo, ou joga fora, ou não pega. O que, pra mim, não é uma prática que me agrada muito. Mas, fazer o quê? Você tem a opção aqui de comprar mais slots. Mas, adivinha? É. Você vai comprar com dinheiro real. Como é que eu entro aqui? Pô, você tá no sacanagem. Vamos fazer outra quest, então. Porque esse cara aí tá de brincadeira comigo. Vamos pegar uma quest, na verdade. Aí. Então, você pode comprar com dinheiro real. Mas aí, me explica onde tá a graça. Né? Próxima coisa. Uma coisa que, talvez, possa agradar você. Mas não me agrada, porque eu acho que tira a dificuldade do jogo. É que aqui, são as skills que eu vou ganhar quando eu atingir certo nível. Por exemplo, 24 eu ganho essa. 22 eu ganho essa. E aí, é só upar que você ganha as skills. Você não precisa fazer mais nada. Você não precisa pagar. Você não precisa, sei lá... É... Completar algum desafio pra ganhar a skill. Não precisa fazer nada. Simplesmente, upa e você ganha a skill. Eu achei isso meio... Desnecessário. Eu prefiro que crie o mínimo de dificuldade. Mesmo que ele seja você comprar a skill. Você arranjar dinheiro pra ir lá e comprar. Do que simplesmente o jogo te dar a skill. Se você olhar aqui embaixo, tem um trocenta de skills. É... Sendo que eu nem uso metade delas. E como vocês já devem ter visto nesse jogo. Quer dizer, nesse jogo. Nesse vídeo. Eu ando que nem um condenado. Pra lá e pra cá. E... Eu não tenho montaria. No jogo tem montaria. Eu não tenho. Se você quiser uma, você vai ou comprar por dinheiro real. Né? Legal. Ou... É... Comprar de alguém. Mas... O jeito... Fácil tá aqui. É dinheiro real. Todas. E elas dão vários atributos. Obsessor patch. Aqui. Montaria. Cheio dos atributos. E... Não deu pra vocês perceberem, eu acho. Mas o jogo tá precisando, assim... Na minha opinião, desesperadamente de um balanceamento. Se você jogar de mago, você deve entender o que que eu tô falando. Porque o mago é completamente desbalanceado. Pelo menos em PvE, ele é completamente superior a qualquer outra classe. Por exemplo, digamos que eu esteja num mapa lotado de bichos. E eles tão todos indo aqui. Pode ter mil bichos vindo aqui. Eu venho aqui. Põe minha barreirinha aqui. Os bichos vão vir aqui. Vão bater. Não vão conseguir passar. E vão tudo morrer. Onde tá a graça nisso? E sem falar que... Se vocês olharem, eu tenho basicamente todos os pontos em inteligência. Ou seja, eu dou muito dano. E... Eu mato tudo. É muito fácil. E... Isso pra mim é... Sim. Tira bastante da graça da coisa. Vamos ver aqui outra. Quest pra eu pegar. Não é? Quest de entrega. Quest de conversa. Quest de coleta. Eu achei que... Tem pouca ação e muita conversa nesse jogo. Não que não tenha ação, claro. Mas tem muita conversa e muita coisinha chata. Bom, infelizmente, até o ponto que eu cheguei. Até nível 20. Eu não lembro quantas horas de jogo eu tenho. Mas eu tenho, assim, umas horas consideráveis. Pelo menos pra testar, eu tenho umas horas consideráveis. Eu não achei nada de... Único no jogo. Eu não achei nada de... Assim que se destaque bastante comparado a outros jogos. É... Tudo eu já vi antes. Quer dizer, quase tudo, né? As coisas críticas aqui do jogo, que eu diria, que criariam diferencial. Não tem nada. Eu já vi tudo que tem aqui. Eu já vi em algum outro jogo. Não que o jogo seja ruim. Claro que não. Mas não tem nada que se destaque muito. Vamos pra onde eu tenho aqui. Aqui. É... E voltando na parte do balanceamento. Mas não agora nas classes. Eu achei que o drop desse jogo é meio sem noção. E também os monstros. O nível dos monstros. São... É tudo meio sem noção. Porque eu tô em um mapa já bem pra frente da primeira área. E lá ainda tem bicho nível 1. Lá ainda tem bicho nível 10. Lá tem bicho nível 40. Nível 30. Tudo misturado. Ou seja, se eu tô lá farmando de boa nos bichinhos. Do nada aparece um bicho encapetado nível 1000. Que vai lá me dar hit kill. E é isso aí. Eu tenho que voltar lá pra pqp. E andar tudo de novo. Eu não achei isso meio inteligente. Mas... É isso. E item é quase a mesma coisa. Eu tô matando bicho. E eu dropo... É... Algum item que é 10 níveis acima do meu. Tipo... Quer ver? 31. Esse item aqui eu dropei faz um tempo já. Eu sou 20. Quando que eu vou usar esse negócio? 35. Pra que que eu tô dropando isso agora? Se eu não vou poder usar esse tão cedo. E tipo... Não é nada super valioso. Que seja um drop raro. Que eu dei sorte. Que eu vou vender. Que o caramba. É um drop. Qualquer. De um item. 10, 15 níveis acima de mim. Que vai ficar o quanto se passa até lá. Eu não gostei muito disso. Não sei o que você acha. E com isso eu completo a minha lista de coisas ruins. Aí você pode pensar se o jogo é ruim. Ou é mais ruim. Ou mais bom. E ver o que você acha. Mas eu tenho alguns comentários extra. Aí você decide se é bom ou ruim. O jogo tem áreas com um PVP aberto. Você entra lá. Todo mundo é teu inimigo. E é porrada comendo pra todo lado. Pra quem gosta disso. Muito bom. Pra quem não gosta. Você não precisa exatamente ir pra lá. Apesar de ter algumas quests. Você vai se você quiser. Outra coisa do jogo. Que eu vou parar aqui. Pra comentar. É que esse jogo aqui. É quase um servidor brasileiro. Porque a quantidade de brasileiro que tem nesse jogo. É maluca. Essa guild. Deixa eu ver. Eu nem vi o nome da guild. Paraqueto ou infeliz. BR Team. Essa guild tem pra todo lado também. Na verdade talvez seja até a única brasileira. Que eu não vi outra. Mas eu vejo essa aqui. É. Pra todo lado. Acho que no começo do vídeo. Eu passei por uma galerinha dessa guild também. Então. Brasileiros. Ataquem. Se você não fala inglês. Não tem problema. Porque o jogo tá lotado de brasileiro. Daqui a pouco vai ter um servidor brasileiro. É inevitável. Próxima coisa. Isso aqui. Eu não vou falar se é ruim ou bom. Ou bom. Eu prefiro não dar a minha opinião. Mas uma discussão que rola muito no jogo. É que o jogo é pay to win. E por alguns motivos que eu já falei antes. Sim. Dá a entender que ele realmente é pay to win. Bom. Sim e não. Você pode comprar as coisas com dinheiro. Você vai ficar à frente. Usando dinheiro real. Isso é indiscutível. Mas. Se você não quiser gastar. Deixa eu interromper um minuto. Nível 2. Nível 1. E esse mapa aqui. Esse aqui. Seria o primeiro mapa. Esse aqui eu não sei se é o primeiro mapa. Mas enfim. Aqui na frente. Por que tem esses bichos aqui? Sou nível 20. Tudo bem. Voltando ao ponto. É. Sim. É. Você ganha as coisas. Comprando com dinheiro real. Fica muito mais fácil. Mas. Se você não quiser. Você pode juntar dinheiro do jogo. Ir no mercado. Na cidade. E tem gente. Que. Que vende. Ou a moeda. Que no caso chama realis. Aqui. Essa moeda. É. Por dinheiro do jogo. É. Eu vi. Ontem. Acho. Que vendia. 14 mil. De ouro. 1 realis. Ou seja. Com o dinheiro que eu tenho aqui. Eu não compraria nenhum slot. De. Inventar. Então aí você decide. Se isso aí. Ainda é pay to win ou não. Mas eu não vou comentar muito mais além. Ah. Que mais? Ah. A pergunta final. A pergunta final seria. Eu jogaria esse jogo. Ou não jogaria? Bom. Se eu não tivesse. Outro jogo para jogar. Eu jogaria esse jogo. Porque eu achei que é um joguinho bacana. Apesar de ter várias falhas. Não são falhas. É. Do tipo. O jogo. É ruim. Ou o jogo. É uma porcaria. Ou o jogo. É muito bom. É uma questão de o jogo estar. Assim. Eu acho que. Dá para consertar as coisas que eu falei. É. Por exemplo. As coisas que eu estava falando. De desequilibrado. Desbalanceado. Dá para você consertar tudo. Então. As coisas ruins. Tem muitas coisas ruins. Que eu achei. Mas são todas possíveis de. De se consertar. E não são. Acho que assim. Não são muito difíceis de consertar. Então sim. Eu jogaria o jogo. Não. No momento. Eu tenho outros jogos. Que eu ando jogando. E me diverti. Então. Hoje eu não jogaria isso. Mas. É um jogo que. Talvez eu jogasse. Se eu não tivesse. Outra coisa para jogar. E. Eu aconselho que vocês joguem. Eu sugiro que vocês joguem. A comunidade é brasileira. Grande parte. Então vocês vão encontrar a gente para jogar junto. É. O jogo é bacana. É. Apesar de eu ter falado bastante coisa ruim do jogo. Eu gostei do jogo. Então. O veredito final é. Eu recomendo. Eu jogaria. E espero que vocês se divirtam. Se vocês acabarem. É. Jogando o jogo. E eu tenho uma pergunta para vocês. Vocês gostariam. De que para esse. Para futuros vídeos que eu fizer esse julgamento. Que eu postasse um link na descrição. Com. Listado. Assim. Um documento listado. Das coisas ruins que eu achei. Das coisas boas que eu achei. E das coisas extras. É. Vocês se interessariam por isso? É algo que vocês gostariam? E com isso. Eu. Vou encerrar o meu. Minha jogatina aqui. De RealQuest. É. Se vocês quiserem outros vídeos. Me. Me digam. Porque eu pretendo. Não. Por enquanto eu não pretendo jogar mais. Mas se vocês quiserem que eu jogue. Eu posso jogar. E fazer mais vídeos. Se vocês. Curtirem. E. Por favor. Links na descrição. Facebook. Google+. O caramba aí. Todos os links na descrição. Curtam. Compartilhem. Muito obrigado. Por passarem esse tempo todo. Comigo. Ouvindo essa voz do além. Obrigado. E até a próxima. E.